Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um delicioso alfajor, utilizando apenas três ingredientes. Aproveitando, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa aquele like para ajudar o nosso canal e vamos para cá para os nossos ingredientes. Eu tenho aqui um pacote de bolacha tipo maisena, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo derretido em banho-maria, eu tenho aqui o nosso doce de leite que eu fiz na panela de pressão, acompanha aí. Ok pessoal, agora para fazer o nosso doce de leite, eu tenho aqui na panela de pressão uma latinha de leite condensado e eu cobri com água, agora eu vou fechá-la e assim que pegar pressão, eu vou contar 30 minutos, tá? 30 minutos, desligo, tiro a latinha, deixo em temperatura ambiente para resfriar ou direto na geladeira, tá bom? Voltando aqui pessoal, para o passo a passo da montagem do nosso alfajor, eu vou utilizar aqui a ajuda de uma colher, vou pegar o doce de leite e passar aqui em uma bolacha, muito simples e agora com a outra bolacha eu só dou uma leve apertada, assim, ok? Agora com a ajuda de um dedo, eu vou tirar todo o excesso, ó. Ok pessoal, muito simples, agora eu mergulho ela no chocolate. E aqui com um garfinho, uma leve apertada nela, vou virar, vou levantar um pouquinho e deixar escorrer um pouquinho, tá pessoal? Assim que der, escorrer um pouquinho, eu já vou colocar aqui na minha forma que está com papel manteiga. Pronto, agora é só deixar aqui em nossa forma. Eu já tenho uma aqui que eu já fiz, e agora a gente vai fazer o restante e já volto com vocês. Olha só pessoal, que lindo ficou o nosso alfajor. Agora eu vou levar à geladeira por cerca de uma hora, ele ficar bem firme, aí eu volto com vocês com o resultado final. Ok pessoal, está aqui o resultado do nosso alfajor. Ficou uma maravilha, não ficaram? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, o resultado, como ficou por dentro. Então pessoal, se gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aquele like para ajudar o nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho